Olá pessoal, quero deixar aqui um abraço para todos vocês. Vou me apresentar, meu nome é Fabrício Piscinini, sou radialista há muitos anos, trabalho com rádio e também trabalhei muito tempo com a música também. É a música que deixa saudade, a música realmente mexe comigo. Foi muito bacana também uma passagem que eu tive no Festival de Música de Itaucara, o FIMP, conhecido FIMP, que deixou muita saudade. Na época, o Festival de Música Popular de Itaucara era o MC, o mestre de cerimônia, o professor William, ele que formalizou e fez essa formatação do Festival de Itaucara. Foi muito bacana nessa época onde as pessoas vinham de todos os estados do Brasil. Não era só do Rio de Janeiro, não era uma coisa só feita para Itaucara, era uma coisa feita a nível de estado do Rio e outros estados do Brasil. Isso era muito gratificante porque isso também, de uma certa forma, trazia divisas para Itaucara, Itaucara, porque na semana do Festival, Itaucara fervia de gente de todos os lugares. Então, essa importância da nossa cultura, da nossa arte, o quanto ela beneficia a localidade com o dinheiro trazido de fora. Isso é importante a gente ter essa visão. A gente entende que é um momento difícil para o artista, para a cultura, de uma forma geral, onde todo mundo está se reinventando. A gente entende que é um momento difícil. A gente entende mais no meu pensamento larga e ninguém. A gente entende mais no meu pensamento larga e ninguém. A gente não entende mais o meu pensamento Ninguém me vê, ninguém me vê Tive que te falar, faz-te bem falar Eu te esqueço, já sei aonde se vai ligar Eu não entendo que te dizer, faz-te bem falar Eu te escuto, mas eu já sei aonde se vai dar Tivez Natas e o homem, eu te penso O começo de uma história sem final Tivez Natas e o homem, eu te faço O começo de uma história sem final Tudo o que foi vivo foi tão real Não foi do mal, não foi do mal A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL